O Ícaro, Ícaro, seja bem-vindo à Bolívia querida. Primeiramente, queria que você se apresentasse para o torcedor boliviano e seu último clube que você passou recentemente foi pelo Remo, né? Queria que você se apresentasse aqui para o time. Então, muito feliz pela oportunidade de estar aqui na Bolívia querida, o Sampaio, uma tradição enorme dentro do cenário brasileiro. E eu sou um zagueiro com características de jogo, que gosta de jogar, né? Tem uma boa velocidade, tem um ataque à bola aérea boa. Então, vamos aí treinar forte para tirar o clube da situação e deixar onde merece. Ícaro, eu fiz essa pergunta para o Claudinei agora há pouco. Como é que está você fisicamente? Precisou? O homem já está pronto para o jogo? Já, já. Já estou pronto. Vinha treinando normal, vinha jogando normal no Remo. Então, já estou pronto, apto para o jogo. O que precisar de mim, estou à disposição. Tchau. 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 Tchau.